Não, ainda não, crianças. Temos que esperar o pequeno Tim. Vão indo, pai. Vão indo. Puxa vida, veja só quanta coisa gostosa pra comer. Temos que agradecer o Sr. Scrooge. Diga-me, espírito, o que há de errado com esse bom garoto? Muita coisa, infelizmente. Se essa situação não mudar, eu vejo uma cadeira vazia onde o pequeno Tim se senta.